Oi gente, hoje eu recebo pra vocês o vídeo que a gente vai estar reagindo a nova música do Chrome, que é do Mahito, de Jujutsu Kaisen, que é da Transfiguração e Nerd, alguma coisa assim. Eu não gosto muito do Mahito, na real eu gosto do Mahito, eu achei ele um personagem da hora, pá, mas as coisas que o Mahito fez, não tem perdão. Ele fez muita coisa que, tipo assim, desgostei, mas assim, ele como personagem, muito bravo, mas eu gostar dele é uma coisa diferente, assim já. Mas a gente vai estar aqui agindo, então seja muito bem-vindo, se você é novo, se você me conheceu por esse vídeo, vai deixando aqui o like. Então, se embora, porque eu tô ansiosa pra ver essa música aqui, eu quero saber qual que vai ser. Nossa, quanta barulha, era uma profissional. Aí, o Chrome é muito bom. Vamos lá. É. Você foi burro de cair Primeira parte que ele já fez, já começa aí É, Maíto! Ai, velho, isso é muito triste, é muito triste essa parte Isso é muita merda que ele fez Que se foda! Olha isso! Meu Deus! Olha isso! Ai, para, Crono! Meu Deus! Ai, credo! Meu Deus! 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 Nossa, gente Nossa, ficou muito bom Nossa, ficou muito bom Eu adorei essa música A vibe da música ficou muito boa Não só a vibe em si, mas tipo assim A letra da música, o refrão As partes da música, assim, ficou muito boa A edição tá muito linda, teve coisa do mangá Teve coisa do anime, porque essa parte já foi adaptada No anime, se eu não me engano, já foi adaptada no anime E cara, ficou muito bom Tipo assim, realmente, ficou muito boa a música Eu adoro a voz do Crono, eu adoro o jeito que o Crono canta Eu adoro as músicas do Crono Ou seja, essa música aqui ficou muito boa, sério Eu gostei muito dessa música, como eu disse A vibe da música em si, o refrão principalmente Tanto que eu fiquei cantando no final Ficou muito boa, a música toda, cara, eu adorei essa música Ficou muito boa Parabéns a toda a equipe, tanto na edição Quanto no beat, quanto na thumb Tá tudo muito bonito Mas cara, eu adorei, eu adorei, eu adorei Acho que foi uma das melhores músicas do Mahito que eu já ouvi Eu ouvi poucas, mas acho que foram uma das melhores que eu já ouvi Cara, muito boa, muito boa Fez eu gostar de uma música de um personagem que eu não gosto muito Olha que bacana Olha que bacana Mas foi esse vídeo, espero muito que vocês tenham gostado Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui Um beijão É nóis Tchau, falou Até o próximo vídeo Fui Tchau, tchau